E aí, tudo bem? Alexandre Negra mais uma vez com você e hoje pra gente falar de um tema que algumas pessoas têm me perguntado e eu vou dar a minha orientação sobre esse tema efetivamente, tá certo? Algumas pessoas têm falado que os envios coletados não têm chego completos dentro do Fulfillment, então fica comigo aí nos próximos minutos. Podem acontecer problemas? Eu acredito que sim, tá? Agora o que a gente tem que identificar é em qual momento que esse problema tem acontecido. Eu conheço de perto, eu já fui na operação do Fulfillment do Mercado Livre e eu tenho muitas minhas dúvidas de que o problema esteja lá dentro, tá certo? Se você garante que o seu envio estava correto, o que eu recomendo que você comece a fazer daqui pra frente, tá certo? Documente 100% do envio que está sendo feito. Então você hoje tem a comprovação, tá certo? Das caixas que saíram da sua empresa e ao mesmo tempo dos produtos foram enviados, porque ela foi assinada, existe um romaneio assinado. E você vai falar, pode ser que eles estejam abrindo esse pacote em algum momento, essa caixa em algum momento. Eu já tive problemas assim, não no Fulfillment, mas em uma transportadora, aonde identificaram em um CD específico na transportadora, eles identificaram o que eu enviava e eles começaram a abrir a caixa pra tirar algumas unidades, porque eram sempre muitas unidades, tá? Então o que a gente fez? A gente documentou junto à transportadora que essa divergência estava acontecendo pra que o processo pudesse ser acompanhado de ponta a ponta e eles junto conosco acharam o problema, tá certo? Então o que eu acho? Existem saídas como usar fitas diferentes pra vedar as suas caixas, usar selos de segurança aí que poderiam mostrar algum tipo de rompimento, um lacre, alguma coisa do tipo, pra que você possa documentar e argumentar com a transportadora de que essa transformação no seu pedido, esse furto, ou seja, o que for, essa perda dessa unidade aconteceu na transportadora, tá? Na entrada do Fulfillment, eu acho muito difícil eles não estarem passando porque, cara, é impossível alguém roubar alguma coisa lá dentro e é impossível, não vou falar impossível, mas é 99,9% de chance de ser impossível de alguém roubar alguma coisa lá dentro e também é muito difícil, efetivamente, alguém conseguir, né? Então, vamos falar assim, não bipar algo que está entrando ali. Então isso é muito difícil. Eu imagino que se está acontecendo com você, provavelmente isso está na transportadora que está levando. E aí você vai me falar, Alê, tá bom, mas a coleta é deles, a responsabilidade é deles. E sim, tá, eu acho que você tem que cobrar o mercado livre quanto a isso, mas é o nosso trabalho também tentar provar que isso está acontecendo, certo? Porque não adianta só a gente chegar lá e falar assim, aí eu acho que está acontecendo. Não, olha aqui, eu envio desta forma, eu envio com este lacre, esse daqui é o meu vídeo onde eu estou lacrando as minhas caixas, esse aqui é a foto das minhas caixas sempre sendo lacradas e com os lacres sempre sendo enviolados e não foi isso que aconteceu. Então, mesmo que isso não seja uma obrigação nossa, quem está sendo punido e afetado com o problema é você. Então, infelizmente, a gente tem que correr atrás de achar uma solução para esse problema, tá certo? Então, conta aí para mim o que aconteceu com você e o que você fez. Sempre legal para as outras pessoas poderem também agir da mesma forma, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!